Hugo, bom dia. Bom dia, sou o Miguel, como está? Está bem disposto? Tudo bem, consigo? Tudo bacana. Meu querido. Quando? Quando é que eu posso deixar os tofos do Renault 5 consigo? Então, meu amigo, pode deixar os tofos do Renault 5 comigo quando quiser. Posso passar aí hoje? Pode sim, senhora. Então fica assim combinado. Hoje é um tom de ir levar os banquinhos do Renault 5 ao seu Miguel para o seu Miguel começar a tratar deles. Portanto, vamos lá ver o que ele acha do estado dos bancos do Renault 5 GT Turbo. Arranca para a estrada. Ora, boa tarde. Como é que vai, Sr. Hugo? Está tudo bem? Tudo bem. Vem-me trazer uma surpresa. É verdade. Já viste aqui? Uau. Yeah. Maravilhoso. Ajudas-me a descarregar isto tudo? Sobem para isso. Boa. Vamos a isso? Onde é que és com uma parca? Podes te aparcar aqui. Vale, vamos. É mesmo aqui. Quem viu isto e quem vê? Não é só Miguel? É verdade. Está a ficar mais composto isto? Está. Há quantos meses? Começámos o... Foi ano passado. É verdade. E olha agora. Ah, cheio de trabalho, cheio de coisas assim. Mais pessoal aqui a trabalhar. Queres no trabalho do Tiago? Então não quero. O Tiago quero cá vir e tudo. Tiago, anda cá. Anda cá, Tiago. Mais conhecido por Pitacas. Pitacas? Pitacas. Que faz Pitacas? Ah, que sei lá, não posso dizer. Ok. Ele me diz, é que deve ser bom. É. Olha, eu acredito que isto não seja do carro. Não, acredito que não. Espero que não. Talvez para a tua sala não. Está meio piroso. Bem, eu não vi nada do que é que aqui está a atenção. E aquilo que eu vou fazer ainda é depois vou-te dar fotografias dos bancos originais. Que é para tu fores saber que tipo de preços têm três tipos de tecidos por cada banco. Tens uma parte dos centros. Vou-te mostrar aqui. O Renault 5 GT Turbo, temos esta parte que aqui é vermelha, é um tipo de tecido, a parte exterior é outro tecido e estas partes interiores é de um terceiro tecido. Pronto, então vou ter que arranjar fotografias disso tudo para tu saberes... É, estes estão um bocadinho diferentes do original. Estes estão muito bons, só que são uma valente caca. É, não queres manter? Trato-te um trabalho excelentemente efetuado por alguém que decidiu forrar isto em pé ou vermelha e... Está aqui um excelente trabalho, não digo que não. Está, é muito piroso para aquilo que a gente pretendia. Pronto, pronto. Eu espero que tu consigas recuperar isto tudo. Queres mostrar aqui a quartela ao pessoal? Sim, isto é o estado dela atual, que é uma vergonha. E eu espero que te faças isto um excelente trabalho para deitar em ti. E trago-te também a carpete, que é original, ao contrário de que muita gente diz que isto devia ser vermelho. Nos Renault 5s azuis, isto pode não ser vermelho, porque ficava muito piroso. Tal como fica isto de piroso vermelho na interior do carro, uma carpete vermelha no carro azul também ficaria muito piroso. E, portanto, eu não sei... Pá, mandaram-me isto dos Young Timers do Norte e eu não sei até que ponto se tudo o que aqui está... Pronto, este caralho não vamos pôr. Esse evita, Miguel. Ou então, se pusestes isso no forro, no teto... O canal vem junto com o... no LX tudo junto com o... Sim, sim, sim. Faz isso. E isto é que é aquele tecido fabuloso, fabulosos, fabulosos triângulosinhos vermelhos. Pronto. Isto há de ser os centros, quando agora atualmente está vermelho, há de ser este aqui. E... E... Pronto, acho que vai acabar por aqui. Vai acabar nisto? Sim. Aaaaaaah... O pessoal já estava a ficar assustado. Este é um trepão de sítio qualquer. É. Que eu depois te irei dizer. O que é que achas desta qualidade, Miguel? Parece um bom. Isto é que são réplicas. Sim, mas os centros e tudo parece-me... Este principalmente que é o mais lendário de todos, não é? Aham. Parece-me uma característica. Ah, é porque tens ali um Renault 5 no... Podes ver de lá, não é? Posso ir lá também tirar dúvidas. Pois, também é verdade. Estava-me a esquecer disso. É assim, Miguel, não há pressa nisto. Ok. Ainda bem que avizes. Não há pressa, porque temos muitas coisas para fazer, entretanto. Ok. Isto é país de namorando. A cara pede tempo para tentares comprar o máximo possível a cor original. Não é? Sei que tens uns produtos fumosos para fazeres isso. E depois vou passando por cá de vez em quando para ver como é que isto está a correr. Parece-me bem. Parece-me bem. Vens cá. Vens cá. Agora já sei onde é que é. No forte da casa. É. Saem à alberca. Voltam para a Alva de Sentiria. Passam duas rotundas. Ao final da segunda rotunda saem à direita. Sobem, passam pela junta... Banco de Montepil. Não. Cá em cima, assim que sobes um bocadinho antes de começar. Se tens do lado direito o quê? Tens um pavilhão de esportivo. Um pavilhão de esportivo. É. E esse irá à esquerda. É logo ali. E esse irá ao esportivo, como é que está esse pavilhão? É o pavilhão da Forta Casa. O pavilhão da Forta Casa. É logo ali à esquerda. Nada a que enganar. É um largozinho. E batem aqui na garagem 34. 21. É. É a primeira. A primeira. É a primeira. Ainda temos outro problema. Uhum. Uhum. Que atender um problema. É só um... É só um desafio. É um pequeno contratempo. que é o facto de terem cortado esta... Primeiro está rota. Está. Pronto. Começa logo por aí. E depois cortaram isto aqui em baixo. Uhum. Que foi onde estava um... Uma caixa de CDs. Não. Cortaram-me aqui. Ah. Cortaram-me aqui. Aqui. Era uma caixa de CDs. Que estava junto à lateral da mala. E portanto. Isto é... A partida é a carpeta original. Com estes rasgos. À exceção deste cantinho. Que era original. À exceção deste cantinho. À exceção deste buraco que apodreceu. Ok. E pronto. Pronto. Isto... Ninguém se consegue arranjar este tipo de... Vamos à luta. Tu és um homem que traz bastantes desafios. Eu gosto de desafios. Eu não gosto de coisas fáceis. Estas são as coisas que a gente não tinha... Sim. Se não fazíamos. Que é tipo de um Renault Clio agora no ano passado. Não é? Sim. Pois. É diferente. Porque esta até estava bastante... Mas o furo ali já está... Temos de comprar uma caixa de CDs para aqui. Não que eu já dei aquela fora. E já não vou pôr nunca mais CDs na minha vida. Depois. Temos também isto que acho que é só dar uma pequena lavagem. Sim. Esta parece-me estar em bom estado. Já. Isto está em bom estado e... Aqui é da zona das mudanças. Exatamente. E portanto este isolante está... Isolante, térmico e acústico. Sim. Está bonzinho. É só mesmo uma... Temos aqui a máquina da lavagem e tudo mais. À partida está tudo bem. Olhem bem para a categoria destes senhores. Portanto isto é staff. Coisas e tal. Depois tem aqui lendas vivas. Também é um stand super bem com... Cheio de... De lendas vivas. E depois temos aqui estes senhores que fazem os produtos muitas vezes para limpar coisas. E depois tem estes tipos que fazem vídeos e palhaçadas e não sei o quê. Hã? Ganda staff. E tu o que é que estás a fazer aqui Miguel? Olha. Basicamente é assim. Veio um banquinho de Itália. Sim. Para fazer dedador para aquilo. Ok. Ok. Para quê? Isto são os banquinhos de quê? Para as malta mais distraída? Isto são os banquinhos do conhecido HF Integral. Isto é de um 8 válvulas. Como o cliente queira isto ao detalhe... E tem esta típica falha de todos eles entrarem e saírem, não é? Como é o... Não vamos pôr a Alcântara nova nem o Rainbow novo. Vamos sim aproveitar um banco em bom estado. Para manter o carro completamente original. Não haver aquelas diferenças de tons, etc, etc. Yeah. Até tenho pena do trabalho que o Miguel vai ter ali. Porque aquelas quartelas das portas e aquilo está de uma porcaria. Andar ali e inventar aquilo e colar por cima aquela pele. E tenho receio que aquilo não... Mas eu acredito no trabalho. Miguel, acredito em ti. Tu fazes um excelente trabalho. O Miguel evolui imenso neste último ano de parceria. E, pá, o Miguel começou quase, quase, quase quando começámos o projeto do Rally. E, portanto, já temos esta parceria, pá, há um ano e tal. E, pá, o Miguel está a crescer imenso. Apoio o Miguel. O Miguel está aqui em alverca e faz um excelente trabalho com estas coisas. Tanto de carros como estofes também mais caseiros. Sofás, cadeiras, essas coisas todas. Volantes, carpetes. Tudo o que vocês se lembrem. Miguel despacha. E vai-vos tratar-se bem. Seguramente, se vocês disserem que vêm da parte do cara online. Ok? Nunca te esqueçam disso. Está bem? Eu, agora, vou para dentro. Vou para casa. Tentar preparar o próximo episódio da Querida Comprei um Turbo. Porque o Sr. Pedro já há de estar melhor, seguramente, da sua breve má disposição de garganta. Que estava muito mal tratadinho. E, no fundo, gostei de vos ter desse lado. Continuar a apoiar aqui o Querida Comprei um Turbo. Há uma promoção ainda a decorrer até ao final de Abril nas lâmpadas OJRAM na loja.sofrapa.pt. Tem lá ainda essa promoção a decorrer. E, agora, o que há a fazer é despedir-me até o próximo vídeo. E gostei muito de vos ter desse lado. Tchauzão, malta. Fui! Tchau!